Você já errou uma vez, eu já fiz minha parte Mas tudo bem porque vou consertar Dizem que não dá pra voltar, mas não vou concordar Não, então crio a minha resposta Eu só quero voltar Sei que posso mudar Eu sei que eu posso fazer melhor do que já fiz Eu sei que farei bem melhor Eu sei que eu posso fazer melhor do que já fiz Eu sei que farei bem melhor Há muito o que aprender E tem muitos caminhos e eu preciso escolher Mas nada foi escrito É como um aviso Nada muito destrutivo Eu sei o que fiz Mas houve outra ofensão Veja bem Será que somos livres mesmo ou não? E ser o que queremos ser Mais uma vez O que eu sempre quis Eu quis Eu quis Eu quis Eu quis Eu quis Sei que posso mudar Eu sei que posso fazer melhor do que já fiz Eu sei que farei bem melhor Eu sei que farei bem melhor Eu sei que posso fazer melhor do que já fiz Eu sei que farei bem melhor